Conversa com meu povo Sírio de Nazaré 2017 Vale a pena conversar um pouco depois de passada essa grande festa no final de semana a respeito do que aconteceu no Sírio de Nazaré começo lendo a mensagem do Papa Francisco a respeito do Sírio de Nazaré que já foi devidamente divulgada mas vale a pena agora ouvi-la com calma para prestar atenção nos pontos que foram sublinhados pelo Papa Francisco Excelentíssimo e Reverendíssimo Dom Alberto Taveira Correia Arcebispo de Belém do Pará A carta é assinada pelo Secretário de Estado Piero Parolin Sua Santidade o Papa Francisco saúda todos os fiéis que se reúnem na querida Arquidiocese de Belém do Pará para celebrar Nossa Senhora de Nazaré Invocando abundantes luzes do Espírito Santo a fim de que as portas do coração de cada um possam se abrir a mensagem redentora de Jesus na certeza de que Santa Maria nos acompanha e nos protege em nossas lutas diárias não somos órfãos temos uma mãe no céu que é a Santa Mãe de Deus ela nos ensina a virtude da esperança até quando tudo parece sem sentido ela permanece sempre confiante no mistério de Deus até quando ele parece desaparecer por culpa do mal no mundo que nos momentos de dificuldade Maria Mãe que Jesus ofereceu a todos nós possa sempre amparar os nossos passos e dizer ao nosso coração levanta-te olha para a frente olha para o horizonte porque ela é a Mãe da esperança e confiando todos a intercessão de Nossa Senhora de Nazaré para que nunca lhes falte a força para combater o bom combate da fé o Santo Padre concede-lhes uma propiciadora bênção apostólica pedindo também que por favor não deixem de rezar por ele Assinado Cardeal Pietro Parolin Secretário de Estado Caríssimos irmãos caríssimas irmãs esta é uma presença altamente confortadora e animadora para todos nós a paternidade do Papa Francisco o seu carinho com a nossa igreja a palavra que ele me disse na primeira vez que o encontrei e quando lhe dei uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré o Papa disse tenham coragem arrisquem-se busquem caminhos novos se vocês não se arriscarem já estarão errando de princípio o Papa estimula a nossa igreja ele nos anima a continuar a caminhada e ele fala de esperança que coisa bonita que coisa bonita como o nosso mundo e também a nossa sociedade a nossa realidade precisam deste sentido da esperança e que Nossa Senhora nos ampare nas dificuldades especialmente quando tudo parece tão complicado e tão difícil na vida da sociedade segunda presença que eu quero salientar neste sírio é a participação de Dom Leonardo Ulrich Steiner secretário-geral da CNBB e bispo auxiliar de Brasília há bastante tempo Dom Leonardo manifestava o desejo de participar do sírio de Nazaré e neste ano foi possível que ele passasse conosco três dias sexta, sábado e domingo as observações de Dom Leonardo nos ajudaram muito algumas delas quando ele dizia não existe uma manifestação religiosa de tamanho forte no mundo inteiro no orbe católico não existe outra manifestação deste nível e nós agradecemos a Deus porque uma autoridade como o secretário-geral da CNBB reconhecer o esforço que é feito por tantas pessoas para realizar o sírio de Nazaré outra observação que ele fez e que chamou-me a atenção de forma especial e que tive a oportunidade de em entrevistas com os vários meios de comunicação os nossos e outros meios tive a oportunidade de repassar esta observação ele dizia assim Dom Alberto nos filhos de Nazaré não existem encenações existe coração as pessoas se dirigem a Nossa Senhora neste tu a tu com uma confiança imensa e como nos faz bem ver isso terceira observação feita por Dom Leonardo secretário-geral da CNBB onde existe devoção a Nossa Senhora as pessoas são fiéis à Igreja Católica quem mantém a devoção a Nossa Senhora mantém esta identidade católica com profundidade já pensaram quantas tarefas nascem das observações de alguém que vem de fora mas como que valoriza todo o esforço que nós estamos fazendo agora chego eu às observações de minha própria parte o sírio foi realizado e continua nas diversas posições que ainda se realizarão até o recírio o sírio foi realizado com muita dignidade com muita seriedade com muita dedicação devo testemunhar o como a diretoria do sírio trabalha e se dedica aliás o ano inteiro vale a pena observar o que significa o trabalho dos padres barnabitas na nossa Basílica Santuário de Nazaré o ano inteiro especialmente nesses dias de sírio e pensar nos sacerdotes da Arquidiocese que vão se revezar nessas próximas duas semanas para o atendimento das confissões na Basílica se eu penso nessa imensidão chamada guarda de Nazaré estes homens que tem que fazer força física mesmo se nós imaginarmos o que as forças de segurança vocês viram a seriedade e a dignidade do exército brasileiro na chegada do sírio na praça Santuário vocês perceberam onde aeronáutica marinha exército polícia vocês observaram a dignidade com que Cruz Vermelha e outras forças nos ajudaram a quantidade de voluntários que se colocaram à disposição para ajudar eu só via sorrisos alegria agradecimento pela realização do sírio de Nazaré mas eu quero ir além o sírio foi preparado especialmente pelas peregrinações do sírio nós editamos cem mil exemplares do livro das peregrinações e esses livros estão espalhados por aí porque são um verdadeiro manual de evangelização e de formação cristã coisas que foram rezadas meses a fio escritas com dedicação com seriedade pessoas que nos ajudaram com a sua capacidade de oração de reflexão se nós prestarmos atenção nós teremos nesta quinzena da quadra nazarena nós teremos pregações abalizadas de bispos de várias partes que vem comunicar-nos a verdade do evangelho que nos ajudam a aprofundar a nossa fé cristã estes homens ungidos por Deus que fazem bem ao nosso povo porque trazem a pregação da palavra do Senhor para todos nós devemos necessariamente ser muito gratos a Deus por tudo aquilo que está acontecendo o que já aconteceu o que está acontecendo e o que acontecerá nos próximos dias dentro desta nossa quadra nazarena o sírio de nazaré um evento religioso que Dom Irineu usa uma expressão muito bonita ele disse assim enquanto existia igreja existirá o sírio de nazaré que coisa linda essa percepção do nosso querido bispo auxiliar Dom Irineu Romã é assim que eu penso a certeza de que o sírio tem o seu lugar no coração do povo paraense no coração da nossa arquidiocese no coração dos nossos padres diáconos religiosos e religiosas e de forma muito especial no coração de todo o povo de Deus e nós queremos dar graças ao Senhor e queremos nos comprometer para viver a devoção verdadeira a Nossa Senhora que ilumina todos os nossos trabalhos no sírio de nazaré vale a pena dedicar o nosso tempo vale a pena rezar pelos frutos do sírio vale a pena chegar aos recantos mais íntimos do coração de cada pessoa com a mensagem do sírio de nazaré devo dizer lhes ainda o quanto é importante o tema que nós escolhemos para o sírio de nazaré conversava com os bispos que essa expressão Maria estrela da evangelização chegou a tantos lugares foram milhões de vezes que essa expressão foi repetida que foi compreendida Nossa Senhora que realiza este mistério ela reflete a luz do seu filho Jesus Cristo ela não substitui Jesus mas está a serviço dele e sempre leva as pessoas como a estrela que aponta o caminho sempre leva as pessoas ao contato profundo bonito piedoso verdadeiro com nosso Senhor Jesus Cristo ouvimos tantas vezes Dom Leonardo nesses dias que insistia Maria nos leva a Jesus Maria abre a porta para nós nos encontrarmos com ele Deus seja louvado por essas maravilhas que estamos acompanhando permaneça conosco querido irmão querida irmã daqui a pouco estamos de volta conversa com meu povo caríssimos irmãos caríssimas irmãs se eu estou fazendo com você um balanço do sírio na ação de graças a Deus por tudo o que aconteceu devo dizer-lhe que o saldo é extremamente positivo em torno do sírio surgem também questões corte da corda nós sempre fizemos continuaremos a fazer a campanha contra o corte da corda da parte da diretoria do sírio da parte da arquidiocese nós estamos convencidos que não deveria acontecer este corte antes da hora ao mesmo tempo quando nós fazemos a campanha sabemos que infelizmente há pessoas que não querem ouvir o nosso apelo porque eu tenho minhas dúvidas de que este apelo não tenha chegado de forma tão forte a tantas e tantas pessoas e que acabam não desejando acolher o nosso convite vamos queimar essas pessoas não nós estamos com todas as pessoas e com caridade com disposição com alegria e por isso nós continuamos a fazer e preparar o sírio com toda dignidade com toda seriedade segunda questão que eu acho que é uma polêmica menor o sírio o sírio acabou cedo demais eu fico pensando como as pessoas às vezes se inquietam de uma forma inadequada gostaria de dizer que até agora não sei quem é que apressou o sírio alguns dizem que foi Dom Alberto eu não tenho conhecimento de ter feito isto o que eu sei é que na transladação tem uma missa marcada às quatro e meia quatro e meia da tarde muito antes da minha chegada essa missa era quatro e meia nós celebramos a missa com toda a dignidade não faltou um pedacinho na missa ao final da missa estava chovendo nós demoramos um pouco para sair saímos às 17 horas e 52 minutos quando eu coloquei a imagem na Berninda Dom Inel me disse 17 horas e 52 minutos saímos com o sírio eu quero que alguém me diga qual foi a pessoa que apressou a chegada da transnadação nós temos tudo cronometrado quantas vezes paramos por causa das homenagens quantas vezes tivemos atentos às pessoas aos vários grupos às músicas os cantos as manifestações de carinho com Nossa Senhora as minhas pernas e a dos outros bispos caminharam segundo o ritmo do sírio eu aprendi já desde o primeiro sírio alguém me disse assim Dom Alberto o sírio tem o seu ritmo há dificuldades por exemplo a entrada na avenida quando a gente faz aquela virada ali na Praça da República lá embaixo na Companhia Docas do Pará aquela virada é sempre crítica difícil às vezes demorada mas posso dizer-lhes que se alguém souber o como Dom Alberto apressou o sírio então venha me dizer mas diga as coisas de forma muito concreta não como denúncias vazias poucas desrespeitosas com tanta gente que trabalhou seriamente por causa do sírio de Nazaré o dia do sírio desde que eu cheguei aqui foi me dito a missa começa às 5 horas o sírio deve sair às 6 e meia não sei quem inventou isso mas eu fico muito contente e assim eu faço celebro a missa às 5 horas vocês viram a grande participação do povo a quantidade de comunhões a presença dos bispos do clero celebramos a missa logo depois eu trouxe a imagem para Berlinda quando caminho com a imagem você há de convir comigo que no momento em que eu caminho por exemplo quando saio do navio que vem para a escadinha vocês acham que com o risco de cair eu vou levantar a imagem não eu trago aqui pertinho do meu peito faço isso sim porque eu devo respeitar este ícone e conservá-lo depois a imagem é colocada na Berlinda para ficar visível a todas as pessoas portanto é bom que as pessoas ao fazerem alguma crítica e as críticas podem ser muito construtivas mas elas não sejam críticas que pretendem destruir demolir o esforço das pessoas eu seria absolutamente injusto com a guarda de Nazaré com a diretoria do sírio com tantas pessoas que trabalharam com estes mais de 25 mil voluntários e eu dou testemunho de que foram pessoas que trabalharam com todo ardor com toda alma também com força física e o sírio começou às seis e meia quando por volta de onze e meia o sírio estava chegando à praça santuário não houve correria o que houve é aquela movimentação natural eu estava ali em frente ao colégio de Santa Catarina abençoando as pessoas que chegavam que alegria eu prefiro ver a alegria o sorriso as mãos que se estendiam as pessoas que vinham me dar pedaços da corda eu prefiro ver isso aqui do que ficar imaginando que alguma pessoa estivesse pensando que o sírio devia chegar às duas ou três horas da tarde só para dizer com honestidade com clareza que essas pessoas não refletem bem outra coisa a briga que aconteceu da parte de algumas pessoas dizendo que a praça santuário estava fechada foi aberta na hora certa e houve um controle que se chama controle ligado à segurança contamos mais com o exército brasileiro do Antônio chegou com a imagem do Irineu e eu estávamos abençoando o povo e as pessoas iam passando mas é impossível que todas as pessoas que estavam no sírio entrassem na praça santuário e os órgãos de segurança nos alertam então nós temos que levar a sério todas essas coisas então pra dizer aquilo que foi feito foi feito com seriedade com dignidade não havia nenhuma intenção posso testemunhar isso porque as pessoas que trabalham na diretoria do CIL são muito sérias muito dignas não havia nenhum desejo de impedir o contato do povo com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré há medidas de prudência outro assunto delicado aquela homenagem dos estivadores eu mandei uma correspondência a eles lamentando que não tenha havido a homenagem mas acontece que existem normas de segurança que não dependem de nós nós não decidimos fazer ou não fazer aquele aquela manifestação com os fogos dos estivadores nós temos que simplesmente obedecer porque é o corpo de bombeiros porque são os outros órgãos de segurança que determinam não pode ser assim ou pode ser de outra forma lamento que não tenha havido respeito a decisão dos estivadores nós apenas obedecemos inclusive a diretoria do sírio providenciou a balsa que os bombeiros e outros órgãos de segurança disseram que deveria estar à disposição foi providenciado tudo isso segundo as orientações das autoridades vocês sabem que alguns anos atrás a grande polêmica a respeito do espetáculo pirotécnico na praça santuário Deus sabe quantos trabalhos nós tivemos a certa altura a secretaria de meio ambiente e depois IBAMA e outros órgãos nos determinaram que não podia haver o espetáculo pirotécnico recursos para lá e para cá resultado disseram que nós tínhamos que manter um equipamento de primeiros socorros para periquitos porque no ano anterior tinham morrido a expressão que estava escrito era essa três indivíduos não sei quantos periquitos morrem por dia na época eu convoquei a imprensa e disse muito bem está aqui a norma nós vamos obedecer moveram-se tantas forças na sociedade dizendo que deveria haver um recurso foi feito o recurso e inclusive nos foi permitido de fazer o espetáculo pirotécnico só que no dia de encerramento do sírio não tinha nenhum periquito mais na praça e vocês podem passar o dia que quiserem na praça santuário eles migraram para outros lugares migraram para outros lugares e alguém disse que o arcibispo tinha julgado um repelente de periquitos na praça nem sei onde é que existe isso a única coisa que eu fiz foi rezar e a poder de reza os periquitos que são tão lindos tão bonitos cujo canto me atrai tanto foram cantar em outro lugar o que eu posso fazer eu louvo a deus porque as coisas terminaram pacificamente aí você pode ver como ao realizar um evento deste porte nós temos que conviver com críticas com situações proibições licenças tantas coisas vocês não imaginam e por isso os organizadores do sírio estão de parabéns último assunto delicado alguns dias antes do sírio chegamos à conclusão de um anseio de anos e anos e anos que é aquele terreno que está nas mãos do exército e que originalmente pertence à igreja tratativas feitas durante muito tempo para a devolução deste terreno o exército brasileiro exigiu um ressarcimento da parte da igreja os parlamentares de vários anos de vários mandatos tanto católicos quanto não católicos senadores e deputados federais manifestaram uma imensa boa vontade e foram oferecendo emendas parlamentares para esse ressarcimento ao exército alguns comentários maldosos disseram que a igreja estava ganhando dinheiro do governo que o governo estava dando dinheiro para a igreja nem um tostão passou para a arquidiocese de Belém vou repetir nem um tostão o dinheiro foi diretamente para o exército brasileiro que já usou esses 43 milhões de reais em edificações aliás coisa muito elogiável para os militares na área de Belém para a construção de residências o exército brasileiro foi de uma imensa retidão e colocando tudo nos pratos limpos o governo brasileiro não deu nem um tostão para a igreja ministros do governo que se colocaram à disposição para ajudar-nos a fim de que esse terreno que agora é devolvido devolvido à igreja que tinha o direito originário esse terreno vai ser usado exatamente para o bem das pessoas que vêm para o sírio para atividades sociais formativas ligadas à paróquia de Nazaré para Luciano Brambila estar no céu a certa altura ele disse se conseguirmos isso aqui eu virei a pé de Bragança até Belém eu acho que ele deve estar fazendo caminhada lá no céu para cumprir a sua promessa tal o desejo o anseio da parte desse grande sacerdote e de gerações de sacerdotes leigos e leigas que há quanto tempo tinham esse desejo eu sou apenas testemunha da obra de Deus e por essa obra por mais esta obra eu agradeço desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo e permaneça para sempre Amém a bênção para sempre mais a bênção Legenda Adriana Zanotto